Fala pessoal, vou contar mais um caso pra vocês agora andando aqui no Pesca e Paga e mostrando pra vocês aqui. Esse aqui eu vou gravar com a câmera da frente aqui pra registrar, os vagabundos estão lá pra comer peixe lá. Então, esse caso aqui foi o seguinte, tem um amigo meu que toca com um cantor sertanejo famoso aí. Nem gosto dele, mas tá valendo. Aí quando ele veio tocar aqui em Timóteo a primeira vez, não gosto do cantor, do meu amigo eu gosto. Quando ele veio tocar aqui em Timóteo a primeira vez com o cantor, ele pegou e me chamou pra ir lá em cima da hora. Ele me ligou, ô jovem, quer ir lá assistir o show nosso não? Pra você ver como é que é a produção do show e tal. Vai lá e não sei mais o que e tal. Isso era uma quinta-feira, eu lembro até hoje, umas 7 horas da noite. Falei, ó bicho, vou ver se eu arrumo alguém pra ir comigo, porque sozinho e tal, não sei o que. Aí, beleza. Ele falou, ó, se você for, você me fala, eu vou separar dois convites de cortesia pra isso aqui e tal. Beleza. Liguei pra um colega meu, rapaz, que era fã desse cantor pra danar. Mas muito fã mesmo. E esse cara, tadinho, muito simplesinho, muito humilde, mas humilde mesmo. Eu liguei pra ele e falou, rapaz, o fulano me chamou pra ver o show do cara lá, você quer ir lá? Arrumou dois ingressos pra nós. Vamos lá ver o show do cara? É que eu vou pedir pra minha mulher. Falei, tá bom, pede aí. Aí, com muito custo, ela liberou, aí fome. Nessa época, eu não tinha carro ainda. Meu pai tinha uma pampa, uma pampa, uma pampona, véinha. Uma 2.6 no motor daquele satanás. Que ele andava demais, rapaz. Eu peguei essa pampa dele, fui buscar o cara. Essa pampa, pra vocês terem uma ideia, gente, o carro antigamente era ferro puro, ferro puro. Essa pampa era bruta. Eu lembro que uma vez eu fui buscar um móvel na casa de um colega meu, no pé do morro, assim. Aí eu fui dar um ré na pampa, tinha uma escadaria de cimento. Eu tinha tirado a carteira tinha pouco tempo, eu fui dar uma ré nessa pampa dele. Eu soquei ela na escada, pá, mas deu aquele estouro. Eu pensei assim, não acabei com a pampa do meu pai, com a pampona. Na hora que eu fui olhar, a pampa não deu nada, nem a tinta descascou. A escada rachou os dois primeiros degraus, assim, caiu dois tijolos pra cada lado. Só pra vocês verem o nível do aço do trem. Aí continuando, peguei o cara e fomos lá pro show ver o cara. Aí cheguei lá, o camarada pegou, veio, arrumou os ingressos pra nós. Nós entramos, assistimos o show, aquele negócio todo. Aí vim embora, saímos do show tarde, já com a fome danada. Tinha um restaurante de madrugada aqui na minha cidade, perto da onde eu tinha escola. Eu chamava Curiangos. Era um restaurante que ficava aberto duas, três horas da manhã, quatro horas. Aí eu falei com o menino, ô bicho, vamos parar aqui, vamos jantar aqui. Tô com muita fome, não sei o quê. Ele falou, eu tô meio quebrado. Eu falei, não, vou apagar a sua janta. Beleza, fui lá. Sentamos lá. Isso era umas duas e meia da manhã. Rapaz, o restaurante do cara vazio, vazio. Aí eu sentei numa mesa, eu de um lado e ele do outro. E eu tinha mania de sentar na época e cruzar o pé assim, que eu gostava de cruzar. Eu sempre gostei de sentar cruzando o pé assim. Eu vou cair aqui, eu sei que eu tô bêbado. Usava o pé. Aí o pezão ficava balangado pro lado de cá. E tinha uma mesa do lado. Nisso chegou um véio gordo com duas mulheres horrorosas de 130 quilos, mais ou menos cada uma. E o restaurante todo vazio, o pesteado do véio, veio querer sentar logo aonde? Na mesa do lado da minha. Pôs as duas mulheres do lado de lá e sentou do lado de mim. Nisso, rapaz, o pé dele, ele foi sentando a cadeira, encostou cadeira com cadeira, ele esbarrou a perna no meu pé umas duas vezes. E ele parece que ele tava meio mamado. Ele virou e começou a resungar. Camarada falgado. Esse pezão com esse botinão aqui. Falgado. Aí eu manjando aqui o trem, falei, ó, não gostei. Aí já fiquei meio alterado. Tinha pedido os mexidos lá. Aí, rapaz, com um pouco ele mexe lá na cadeira de novo. E encosta no meu pé de novo. E resmunga. Esse pezão desse cara aqui, eu não tô gostando. Aqui eu tremei, minha naftalina já subiu, o colesterol já deu uma abafada. Eu virei pro meu colega e falei, ó, rapaz, deixa eu rolar com o seu negócio. Esse cara já deu duas reclamadas aqui já. Se reclamar, mais um ar. Se levantar a sobrancelha, um degrau pra mim, eu vou moer esse cara na pancada. Você pega e paga, eu vou quebrar esse cara todo, tá? Eu tô te avisando, eu sei, pra você não escandalizar com a ideia. Aí já fechei as mãos, assim, uns punhos pra preparar, pra dar as pancadas. Falei, deixa ele manifestar. Parece que eu senti o ódio do meu coração, rapaz. Ele pegou e falou com as mulheres assim, espera aí que eu vou só ali pra voltar já. Esse homem saiu, era o tempo de frio. Foi lá, eu só escutei uma porta de carro batendo lá fora. E ele voltou, olhando dentro do meu oi, assim, ele veio olhando dentro do meu oi. Eu já fui parar pra qualquer coisa, eu pulo nele. Ele veio olhando dentro do meu oi, com a mão dentro do casaco, assim, ó. Tipo acolchoando alguma coisa mortal ali dentro, sabe? Colocando a mão por dentro, assim, sentou com a mão dentro. Nessa hora, não sei o que aconteceu, que a paz do Senhor inundou meu coração. Com a minha coragem, sabe? A minha vontade de uma guerra, de uma discussão, acabou na hora. Eu fiz igual o Chaves, quando ele sentia que ele fui, aquele negócio que o Chaves fazia, ó. Engordando. Eu perdi até a vontade de me alimentar. Virei meu colo e falei, rapaz, pensando bem, não compensa caçar confusão, não. Vambora, eu perdi até a vontade de comer. Aí o bichinho chegou lá, acabou que eu comei, aí eu comi, né? Não encarei mais o cara, não. Eu não estaria nem aqui. Eu não sei se eu estava com o revólver mesmo, não, mas eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu pulo no cara dele, ele arranca a matéria pra fora, mete de mim uma azeitona na cara. No outro dia, eu estava no Jornal Nacional, músico falece no restaurante, fica de... Não, aí eu larguei pra lá. Valeu, gente. Foi outro caso aí.